Pessoal, chega-se só um pouquinho mais para a frente para... Quais a bordo do Crioulo. Obrigado também por terem aceito participar neste desafio, nesta aventura, que é uma organização conjunta entre a Câmara Municipal de Setúbal, a Administração do Porto de Setúbal e de Sesimbra e a Aporvela, que é de onde nós somos aqui a bordo. A Aporvela é a Associação Portuguesa de Treino de Vela. Andamos há 35 anos a tentar que jovens, como vocês e como nós, andemos aqui a embarcar nestes navios para aprender alguma coisa. Isto não vai ser só um dia e meio de férias, vamos ter que trabalhar aqui a bordo do navio, com os militares, todos os filhos de branquinho, eles vão-nos ajudar, vão-nos dizer o que é que nós temos que fazer. A ideia aqui um pouco é que eles não tenham quase que fazer nada e que sejamos nós, entre as pessoas sozinhos, a controlar, manobrar aqui o navio. Para isto, a bordo do navio há uma série de tarefas que vamos ter que desempenhar e que são tarefas que vão-nos estar aqui à proa, à frente do navio, a vigiar, a ver-se algum obstáculo do mar e do mar, a ver que o navio esteja a aparecer. Vamos ter que trabalhar na cozinha, vamos ter que trabalhar na copa, vamos ter que ir ao lente, vamos estar na limitação de avarias, que é uma zona mais técnica e de eletricidade. Alguém já andou no mar, assim, alguma vez, e o mar não é o ferro e para a troia. Sim, ainda no rio sabe, nunca ninguém teve assim no... É o diretor de treino, não faz quarto rigorosamente nenhum, só faz o que lhe apetece. Sim, sim, sim. Por isso não me chatei muito, pronto. Mas se precisarem, podem vir falar comigo. Depois, tanto eu, como o Luís, o Filipe e o Bruno, sim, somos os chefes de cada um dos quartos. Eu sei que entre vocês deve haver amigos, deve haver irmãos, não quer dizer que vocês vão ficar no mesmo turno dos vossos amigos ou dos vosso irmão. Foi tudo escolhido aleatoriamente, com base na lista que nos foi dada pelo câmbio, nós não nos conhecemos de lado nenhum. Selecionamos onde vão para o quarto 1, onde vão para o quarto 2, onde vão para o quarto 3. Os beliches lá em baixo também já estão designados, onde é que vocês vão dormir. Caso queiram fazer alguma alteração na zona dos beliches, pelo menos informem-nos a nós que é para nós mudarmos ali a listinha. Alguma coisa a ter a dizer? Os quartos é como se fosse um grupo, aqui é a mordo. Grupo é igual a quarto, por isso não façam confusão, é quarto de dormir. Nós vamos é tentar que toda a gente passe pelas várias tarefas, desde o M, a vigia. E como o nosso tempo de navegação não vai ser muito, muito longo, é em princípio nós não vamos trabalhar, um grupo não vai trabalhar as 4 horas. Ou seja, um quarto não vai trabalhar as 4 horas, mas talvez de 2 em 2 horas, para toda a gente ir ao lembro, fazer vexia, estar na cozinha. Ok? Caso contrário, teríamos gente que não ia ali sentir o que é que é estar ao lembro de um navio deste também. Está bem? Mas isso aí depois os vossos chefes de quarto vão falar convosco e vão referir a que horas é que vocês começam a trabalhar e fazer a distribuição das tarefas. Está bem? Qualquer dúvida, falem com eles e só que nos perguntem. Como te chamas? Andréia. Andréia. E então, o que é que estás à espera de mim? Andréia. Não sei, nunca andei, não é? Não, só partimos que é fai. Cada um vai, vai de uma parte de posição. Em princípio, no início, vocês vão entrar no vosso quarto. Quando nós falamos quarto, está lá na Réia. Não tem que falar, eu tenho que falar com o grupo. Nós vamos fazer tudo um pouco desde este evento. Desde o que mandaram o nível do LEM, aprender a tirar pontos na carta, fazer vexia aqui à prova, ver se há outras embarcações. Vamos subir e descer as velas, vamos marear as velas, que é afetar as velas que devemos viver. Vamos fazer aqui vários... Vários, pessoal, tudo bem. Boa tarde. Vamos subir aqui vários teléficos. Boa tarde, filho, está tudo bem. Em que vocês aprendem tudo um pouco também, arrumar a cozinha, essas coisas boas. Amanhã, volta das 7 da manhã, há limpezas no navio, onde vamos arrumar o navio todo. Agora é que o entreguemos, da mesma forma do que nós sabemos, se ele chegar o outro, o outro. Agora é que o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. O outro, o outro, o outro. Pode entregar, é que você está. Você pode entregar isso aqui. Pode, pode. Pode, pode. Vou, vou, vou. Jesus, vai. Jesus, vai. Jesus, vai. Ai, já estão subiados. Não, não, não. Não, não. Mas deve estar cheio de verão. Não tem mais nada. Estoura! 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 Onde é que é? Onde é que é? Estoura, onde é que é? Não é boa, porque pode tentar subir por aqui Ah, eu gosto, eu gosto Ouça, eu já vi? Eu vou ter que subir com tudo Ai, eu gosto disto. Bom, é do meio, não gostei. É do meio. Ai, vou colocar as coisas ali em cima. Gostei-me e sabe aí. Está a gravar. Ai, que isto está espalho. Isto tem muita dificuldade. Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá para cima. Agora eu vou descoberto. Está bem? Já descoeste? Este dois tem. Para aqui vou conversa, assim. Bora, bora, bora. Já vejo que era? Eu tô com açúcar. Eu tô com açúcar. É que eu tô com açúcar, não é? É baixo. É baixo. É baixo. A CIDADE NO BRASIL 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 COMO TIADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL é operado por militares também da Marília Portuguesa, só que tem uma particularidade especial. É um navio que funciona, só consegue funcionar, obviamente, pode funcionar só com um convite militar, mas embarca sempre instrumentos, no vosso caso, obviamente, que também ajudam e colaboram nas tarefas todas. Portanto, vocês aqui a bordo vão ser divididos em quarto, o gestor de um diálogo vai explicar melhor como é que isso vai ser feito, e participam, no fundo, das tarefas principais da vida a bordo. No bordo, na cozinha, nas baldeações, na bexia, portanto, participam. Eu julgo que, até amanhã, que está previsto atracarmos por volta das nove horas em setor de futebol, vamos ter a oportunidade de todos passarem pelas várias funções. Vocês de funcionarem, quer dizer, quatro grupos, até amanhã, não sei, quatro horas, o diálogo e o horto divide-se em períodos de quatro horas, portanto, assim, para alguém, ou um grupo, a tomar conta do navio, como os outros estão a dormir, e vocês, obviamente, vão ter a oportunidade de participar, se não em todas, em grande parte das funções. O que é que eu vos queria dizer mais? Tenho aqui uma equipa ao vosso dispor, qualquer dúvida, um auxílio e precisa. A segurança é importantíssima, se vocês, qualquer situação que vejam, qualquer coisa que queiram fazer, que achem, que não sabem bem, perguntem por favor antes, porque é importante não haver acidentes, e chegarmos a sua bala à manhã de todos. Eu passava a apresentar a equipa, a equipa aqui, de oficiais do navio, e também do diretor de treino. Dentro de leitão, oficial de imediato, é o meu substituto de imediato, portanto, se eu, vou dizer qualquer coisa, o cliente de leitão, assumo o comando. O engenheiro de manhã, engenheiro do navio, responsável pelas áreas de máquinas e eletro-tecnia. Dentro de freitas, o homem da navegação, de comunicações, portanto, é um dos oficiais de quarto também, que vocês vão contentar, de quarto de mando do navio. Dentro de pires, mais escondido, aqui atrás, portanto, é o chefe, é a chefe de serviço de abastecimento, trata tudo o que é componente de logística do navio, o abastecimento, a parte da cozinha também é, se tiver alguma reclamação de cozinha, é aqui a tenente pires. E depois, Tiago Pina, vai ser o diretor, vai ser o diretor de instrução, diretor de treino, diretor de treino, no fundo, é a figura que faz o L de ligação, eu não tenho bem presente quantas escolas é que aqui estão, mas, no fundo, vieram todas sob a égide da Aporvel, se não me engano, não é? E se tiver algum motivo, então, colocam-me, eventualmente, primeiro ao diretor de treino, que depois nos passa a noite, eventualmente nem podem falar diretamente comigo, por seu lugar, e clarificamos qualquer situação. Mais uma vez, bem-vindos a bordo, espero que tenham uma boa viagem, a viagem vai ser curta, mas, ontem à noite, também tivemos, ontem à noite, não, também navegamos esta noite, tivemos um grupo, com certeza que vira um programa, um peso pesado, e tivemos com eles a bordo, desde ontem também saímos por volta, saímos mais cedo, por volta das 10 da manhã, até às 11 da manhã, e eles estiveram cá a bordo até hoje, às 10 e meia da manhã, às 10 e meia ou 11, quando atracámos, passámos a noite toda a navegar de hoje, e vai ser uma coisa muito evidente, que há aquilo que vamos fazer convosco, portanto, até amanhã às 9, um bocadinho menos tempo, mas julgo que vai dar para ver, o que é que é navegar um pouco, até essa experiência, que o jogo está a ser com a possibilidade de conversar. Mas deixo-vos agora, por ser enviado, vamos dar um briefing sobre segurança, e mais uma vez, bem-vindos a bordo, espero que a viagem seja boa. Obrigado. 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 Avançável pela segurança do Nadiu, de todos os militares embarcados, e também pela vossa segurança. Vou-vos alertar agora, para algumas situações que são úteis, para os cumprirem, porque nós temos uma organização, a bordo já estabelecida, pessoal com muito treino, mas para vocês é que é tudo novo, e é importante, apesar do tempo de embarque ser curto, é importante começarmos a falar aqui, mais ou menos a mesma linguagem, e vocês estarem alertas, para algumas situações, vou-vos apresentar o cartão de detalhe, e vou entregar a cada um de vocês, depois vamos falar aí, sobre os tais postos, as condições que poderão ser estabelecidas, em caso, se verificar algum sinistro, ou, portanto, quando formos mexer nas velas do navio, vamos também abordar, a situação de ao meio ao mar, vou-vos alertar para usar horários de bordo, e algumas regras de vivenciar a bordo, está bom? O cartão de detalhe, vou então distribuir a cada um de vocês, e peço-vos que eu confirma, e se o vosso nome está corrente, está bom? Tiago Pina, Rui Santos, aqui estou, Igor Felipe Nunes, vou passar para trás, vou-vos chamar, vou ficar a manqueta, é assim que se diz? Acho que se diz, é, Sandro Tiago Amaro, Rony Duganda, está bem dito? Pode passar para trás, por favor. Andréia Neves, Estefânia Oliveira, Alexandre Periquito, Nuno Paulino, Bruno Martins, o lado esquerdo chama-se esquiboard, o lado direito é pão de bordo, transmita. o lado direito é pão de bordo, o lado direito é pão de bordo, no dia seguinte, vai no final de bastos, quando nós içamos as velas, ou quando as formos meter para baixo, se chama carregar as velas, ou então alterar o estado delas, pô-las a parlavento ou a sopavento, Bom, nós estivemos cá, vocês em paracates, instrumentos, para além do apito, já vamos ouvir, é também utilizada uma determinada expressão. Neste caso será, postos de emergência, instrumentos formam o meio navio. O meio navio é a zona, tal como o nome indica, que fica a meio do navio. A parte da frente, como eu disse à pouco, é a proa, a parte de trás é a polpa, a parte da frente também pode ser chamada de vante e a parte de trás, ré. Ok, a parte que fica no meio, chama-se meio navio, ok? Nesta situação, instrumentos formam o meio navio, formar é ficar ali alinhados em 4 filas, 4 quartos, e é assim que vocês devem colocar no conveze aqui em cima. Conveze é o nome do chão exterior, e o chão dos outros pisos chama-se pavimento. Bom, há aqui muitas palavras que são diferentes para vocês, é importante, apesar do tempo ser curto, é importante vocês irem familiarizar com elas. Está bom? Conveze é o chão, lá de cima. Esta condição de postos de emergência, pode-se estabelecida se existir algum incêndio, algum alagamento, ou de determinado sinistro, difícil de combater, pelos elementos de gestão de serviço, e é necessário, com a admissão toda, colaborar para fazer face a esse incidente. O que vos é pedido é que simplesmente compareçam no local indicado. Se o sinistro for a meio navio, não é para lá que vão se dirigir, ok? Será por outra zona, que eu hei de dizer depois, pelo alto e falante, que há de só vir no navio todo. Está bom? A nossa principal preocupação é a vossa segurança, porque o pessoal da condição sabe o que é que tem que fazer. A nossa principal preocupação é que vocês compareçam no local indicado, aí os chefes de quarto depois vão retirar as faltas, verificar se estão todos os elementos do quarto. Se não tiverem, depois estabelecimos mais outra condição que vamos ver de seguida, que são criadas umas equipas de busca, que vão percorrer os buracos todos do navio, a ver se quem é que está desperdito, está desmaiado, está inconsciente, seguiu a água. Ponto de refeitório. Que rouba em sangue estragantes vai ser feita a expediência da Vargas. Posto em emergência. Posto em emergência. Posto em emergência. Posto de contagem rápida. Creio a guardiação de instrumentos. Fim de segurança da Vargas. Postos de emergência. Instrumentos comparecem a meio navio, em princípio. Posto de contagem rápida. Foi o terceiro pito que ouvimos, e é naquela situação de que alguém está desaparecido. Então, rapidamente, vocês vão desaparecer a meio navio, se for o caso, e a guardiação vai criar, vai estabelecer as tais equipas de busca, que vão à procura de quem estiver desaparecido. E os chefes de quarto tiram as faltas e informam, pois, a mim, se há faltas ou não. Ok? Pode deixar alguém desaparecido dos instrumentos ou alguém da guardiação. Ao longo, já sabem como é que se chama o chão, não é? Não se chama o chão, chama-se pavimento aqui, e como vejo lá em cima. Cá nos navios também não temos paredes, temos anteparas. Está bom? Anteparas. Ao longo das anteparas dos pavimentos interiores, dos espaços interiores, existem umas caixinhas com aquele aspecto, cor de laranja, que estão aí por trás de vocês, estão aqui neste corredor, estão nas vossas cobertas, as vossas, vocês estão todos distribuídos por três camaradas, não é? Camaradas da Marinha também não existe essa palavra. Existe coberta, ok? Portanto, as vossas cobertas também estão lá com as caixas iguais àquela. Esta é azul, apenas pequena demonstração, está bom? Eu vou explicar rapidamente como é que isto se utiliza. São umas máscaras de fuga que servem para sair ou atravessar uma zona de funos. Não são para combater nenhum incêndio, para isso são estabelecidos os tais postos de emergência, que possam ser estivistas para o exterior. Depois o pessoal da agredição vai ter que equipar mesmo com fatos de lombeiros para apagar os incêndios, está bom? Isto é apenas para ser utilizado se vocês estiverem numa zona de funos ou só se tiverem que atravessar uma zona de funos. Está bom? Portanto, nas tais anteparas, nas paredes, está lá a caixa para o laranja. Abrem aqui uma portinhola, cá facilmente, ok? Aqui esta patilha. Cá dentro está um envolto, uma caixa de plástico, que tem aqui uma patilha amarela na parte superior, devem fechar a patilha amarela que vai soltar a tampa, ok? Na altura não se preocupam com isto, vai ter no chão, só me preocupo agora que vai fazer falta para a próxima situação. Então, solta uma patilha amarela que vai aliviar a tampa e está pronta a sair esta tampa, está bom? Depois, existe uma correia amarela que devem colocar ao pescoço, podem largar o costeiro e colocam ao pescoço. A máscara tem aqui um bocal que parece um tubo respirador, dos tubos de snorkel, para o pessoal que já experimentou fazer mergulho, ou cárreos de marina, e que devem então dar aqui a boca para respirar apenas pela boca, está bom? À semelhança daquela imagem. Tem também umas molas, ou uma mola que devem colocar no nariz, para impedir que respirem pelo nariz e ajudar que respirem só pela boca. Metem as alças ao pescoço, metem a boca aqui no bocal e a mola no nariz, e depois puxam a parte de baixo do envolver, o resto da parte plástica. Depois de puxar, vai soltar aqui um cordão de arame que está aqui dentro, que vai um esticão e ela solta-se, ou puxar o tal cordão de arame, que vai disparar uma garrafa de oxigênio que aqui está, que vai encher um pulmão insuflável, que tem ar fresquinho para o pessoal respirar, e sair, ou atravessar as oito pulos. Está bom? As caixas que estão fixadas às anteparas têm instruções, se tiverem alguma dúvida, podem olhar para as instruções, e a expressão do posto de abandono, todos os instruentes comparecem junto à sua jangada, portanto a jangada cada um tem no cartão de detalhe. Está bom? Nós temos oito jangadas cá a bordo, quatro mais a vante, outras quatro mais a ré, recordam-se aqui que é o vante e o ré, vante é a parte de trás e ré é a parte de frente, não é? Não, é ao contrário, é esse mesmo. Portanto, são quatro vante e quatro ré, números pares a bordo, números ímpares a sextibordo. Portanto, a jangada número 1 há de estar ao lado do número 3, a vante, ok? E a número 2 há de estar ao lado do número 4, porque os números pares ficam sempre a bordo, e os números ímpares ficam sempre a sextibordo. E começam-se a contar os números da proa para a roupa. O que é que o José que disse, se for estabelecida esta condição? Que se dirijam à vossa cama, em todas as vossas camas. Estava lá um colete de salvação, deve investir o colete de salvação e dirigir-se para a vossa jangada. Está bom? O navio portanto tem oito jangadas, cada uma das jangadas tem capacidade para 20 pessoas, e temos uma capacidade bastante soberana cá a bordo. Em cada jangada vão apenas 11 ou 12 elementos, ou seja, que são alguns a menos, se terão 10 ou 11 elementos em cada jangada. Portanto, haverá mais comida e comida para cada um dos indivíduos que vai estar nas jangadas. Existe comida e comida para 3 dias, em cada uma delas, como somos menos, existe capacidade soberana, portanto tem espaço, como em comida e em bebida. Vocês não vão estar exclusivamente, não há nenhuma jangada só com instruentes, portanto vão estar sempre espalhados com elementos de aguardação e instruentes. O que fizer pedido é simplesmente comparação no local e que aguardem por instruções para embarcar para as jangadas. Há uma questão? São as 4 que estão mais a venda. As jangadas estão dentro daquele cilindro que depois, lançado à água e de aberto, fica com... Lá dentro está um iglo insuflável, que a segunda imagem está ali em cima, e é para lá que vocês vão... Vocês, nós todos, é onde vamos adiantar, se fosse necessário, ok? Além da água e da bebida, existem lá mais alguns artefatos, alguns artefatos, que estão ali exemplificados naquela imagem do canto inferior direito. Todas estas situações que eu falei anteriormente, apenas vos é solicitado que compareçam no local indicado, ok? Há aqui uma, que, caso vocês presenciem, aqui sim, poderá ser muito importante a vossa ação, que é no caso de alguém que ir à água. Se forem vocês a ver alguém que ir à água, devem tomar a iniciativa de dar o alarme, porque pode cair alguém junto de vocês, e que são vocês que presenciaram, mas ninguém vai se perceber que alguém que ir à água. Portanto, é utilizada, em termos de alarme, é um alarme vocal, só dito alto e bom sou e sem vergonha. É utilizada uma expressão apenas com três palavras, como está ali indicado, de homem ao mar. Mesmo que seja uma menina a queira a água, ok? A expressão universal é sempre homem ao mar. Que devem dizer agora? Progredição, tem de sobra. Há uma expressão, tem de sobra. aquela expressão. E o alto e sem vergonha é alguma coisa mesmo assim, com este aspecto. Homem ao mar, homem ao mar, homem ao mar, e por aí fora, até terem a certeza que alguém da guarnição já ouviu esse alerta, já chegou a essa informação à parte de trás do navio, que é chamada a ponto do navio, então vocês depois também vão desempecar funções de lado do quarto, e que o navio vai manubrar-se de determinada forma, de forma a recolher, reenquil a água o mais rapidamente possível. Está bom? Aqui sim, será ser muito importante a vossa ação, o vosso alarme. Só devem terminar de berrar esta expressão, que é mesmo para ser alto, quanto tomarem consciência de que alguém já recebeu essa informação, alguém do navio. Dão esse alarme de homem ao mar e fica com o braço esticado a apontar para o local onde viram o pessoal a cair. Porque o navio vai continuar a andar para a frente, vai andar por avante à mesma, e o elemento que caiu agora aqui nesta zona, depois já de estar ali, o navio vai ter hora de navegar e já de estar afastado. E mesmo que há já em grandes nadadores, se alguém cair à água, simplesmente veça a cabeça fora d'água e pouco mais. E depois o mar, que não está sempre com o espete, como está agora aqui fora, aqui na armada é rio, ok? Portanto, possivelmente estará com alguma ondulação e facilmente deixamos de ver a pessoa que eu há. Daí seria importante quando detectarem devem ficar com o braço esticado, porque depois vão ter a tendência natural de ver se alguém já mais reconhecimento ou não, se alguém lá atrás já ouviu a informação e depois pensam que a pessoa aqui ou ali já estava mais afastada e se estiverem lá com o braço esticado, rápida e mais facilmente conseguem voltar à posição que tinham visto a última vez com o elemento que caiu lá. Está bom? Nós não, nós Q1 vamos trabalhar só com carros que o mais está por um pouco. Q2 vai trabalhar muito lá. E até mesmo o Q2, vocês vão trabalhar com o bote. até podemos fazer uma espécie de competição entre o Q1 e o Q2 porque nós vamos puxar os mesmos carros ao mesmo tempo. Já sabe aí para quem quiser. Já sabe. Vamos lá. É super muito. É super muito. as danças e não sei o que. não sei o que. Não sei o que é como é a situação. Não sei o que é mas não... Nós gostamos que vocês acham a diferença da coisa. Não. 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 A gente vai dar uma espécie de uma espécie de uma espécie de água. Amém. Amém. Até já. Até já. Até já. Até já. Estar à frente. Os indicadores da nossa navegação, neste caso, como tudo o que é a saída, precisamos praticar a atenção entre os cacelhéros, as espinas, as espinas, as espinas, e a diretora em todos os veículos que nos podem trazer algum pico à nossa navegação. Cademos no rádio e nos portamos lá para trás. Temos um contato que, por outra vez, é através de bom borde, é um pescado, é um pescado, é um pescado, é um pescado, é um pescado. Mas lá atrás, não sei. Quando eles estão em casa, eles ficam em boa parte. O que é que eles falam, é que eles falam? Vá, vá. Eu aprendo. Depois já te ensino as que eles falam. Isso bolas, isso nóis. Ah, eu não gostaria de receber uma vetão. Ah, mas eu não tenho aqui agora. Não, então vamos lá para trás. Mas o piado é mais engraçado, o piado é mais engraçado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não tem nada. Só para lá isso. Vamos estar relaxando com o trimestre e há alguém que vai estar a ver como é que estão as velas, como é que está o vento, etc. Também vai estar na ponta. Para além disso, também tem trabalho na cozinha. Dois trabalhos na cozinha. Dois trabalhos na cozinha. Na meia-noite, às quatro da manhã, passa nada. Pessoas são passadas, a gente não tem trabalhado a cozinha. É mesmo que puxar, aqui não tem, é mesmo que puxar. É mesmo que puxar, aqui não tem. Somos nove, a ideia é partir na cozinha. Tudo, tem que ver se... Tem que ver se progir com duas pessoas, vai vir uma pessoa que vai fazer... Vai fazer outras tarefas com outras duas pessoas. Em vez de separar esse número aí, vai ficar claro. Música 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Estou aqui, então passa, passa, passa Olha lá, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Sim, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É um azul Não é? Não é? Não é? Tchau. Tchau. Oh, senhor. Ah, sim, porque esta menina diz aqui que não limpa as caças de banho é que irá aqui uma fotografia para mostrar a mim. Sim, senhor. Nós aqui trabalhamos muito, sim, senhor. E aí, já dá aí. Não sei. Não sei. Não sei. Mete só um bocadinho por cá. Eu disse para apanhar o fogo lá de cima. Eu disse para apanhar o fogo lá de cima. Vem cá. Vai. Eu disse para cá. Eu estou falando da barra do fogo lá de cima. E bom o fogo lá de cima. Eu pessoal. Eu tenho um bocadinho segundo a barra de cima. Eu sou um o fogo lá de cima. Eu sou o barra de cima. E eu sou o barra de cima. E eu vou levar a barra do fogo lá de cima. A barra do fogo lá de cima. Eu sei que temos que tocar isso. Eles aí empunhados. Porque eles pensaram que fariam tal coisa. Então, vamos lá. 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 Eu vou pôr o trocamento com um bocadinho de mais. Um bocadinho de mais na vó. Eu vou soltar ali, cima para baixo. Então, sei que existe. Não sei, não sei. Minhas amigas? Ah, portfolio de dois. Deram em fora. Oute Dos Valdes Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau, tchau. Rony Duganda. Tchau, tchau. Parabéns. Andréia Neves. Estefânia Oliveira Bruno Paulino Estou? Estou bem? Sankung Biay Assana Baldé Luís Fernandes Jorge Assumpção Bianca dos Santos André Cardoso André, gostou de estar cá a bordo? Eu tenho o prêmio que vai dar à vista. Eu não. Esteve em joado? Eu tenho o prêmio que vai dar à vista. Maria Ruelo Emis Andrade Raquel Balhesteiro Tiago Ubice Está cá, está cá demora mais um bocadinho mais tarde. Tiago, quem gostou de estar cá? Muito parabéns. Nicásio Tchuda Aplausos Aplausos Daniela Duarte João Dias Ana Rita Alves Aplausos 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 Luís Martins Aplausos 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 Isabel dos Santos Maria Matilde Sequeira Ruben Carapinha Natércia Gouveia Natércia Gouveia Natércia Gouveia Obrigado 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 Muito bem Muito obrigado Filipe Costa Muito obrigado Muito obrigado pela vossa participação Rui Santos Preciosa Tiago Pina Grande diretor Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Rui Santos Mais adeus Vocês tem a oportunidade de ver um bocadinho O que é que é a vivência a bordo do navio Daque eu deixo de ir por um rolê Agradeço o nome da minha guardição Espero que tenham gostado Convidá-vos agora a tirar uma fotografia todos Não sei se querem virados para a Troia, ou virados, ou virados, ou virados em baixo no balde. Só por causa do sol. E uma salva de palmas para todos. Dei-me o C! C! Dei-me o R! F! Dei-me o E! Dei-me o O! O! Dei-me o U! Dei-me o L! L! Dei-me o A! E o que é que isto dá? Crioulo! Dei-me o Osso! Crioulo! Mais alto! Crioulo! Vai! Vamos a começar. Vamos à foto então? Vamos. Podemos aqui ver este bordo. Vamos! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto